Eu vi uma tribuna desta casa para compartilhar com os colegas deputados de toda a população cearense uma notícia, uma informação muito boa. Na sexta-feira passada, na Universidade Estadual do Ceará, na nossa UES, foi defendida uma tese de doutorado, portanto, uma pesquisa científica que identificou, meu caro deputado Romeu Alguigueri, identificou o composto químico na cera da carnaúba e comprovou cientificamente uma tese de doutorado que nesse composto químico você tem a oportunidade química de acabar totalmente o colesterol ruim do ser humano. E ainda por cima diminuir a glicemia, portanto, um primeiro aspecto importantíssimo, saúde, saúde para a população. Segundo, não menos importante, segundo aspecto, oportunidade de uma matéria-prima, uma carnaúba que é aqui no nosso sertão, no nosso semiárido, que parte do litoral. Nós temos aí, quem sabe, uma matéria-prima a partir da cera da carnaúba para, no processo industrial, uma sofisticação científica de uma produção da nossa Universidade Estadual do Ceará, pesquisadora, Paula Rodrigues, para, de repente, nós produzimos aqui na Fiocruz, e eu vou procurar estimular o que está a fazer aí essa ponte da academia com a Fiocruz, que a Fiocruz já faz isso com o seu mistério, para a saúde da população e uma oportunidade econômica a partir da cera da carnaúba. Portanto, parabéns à Universidade Estadual do Ceará, parabéns ao curso de doutorado, especialmente à doutorana, doutora Paula Rodrigues, que a partir dessa pesquisa científica identificou algo tão importante para a saúde do ano e, ao mesmo tempo, uma oportunidade econômica e produtiva para o semiárido cearense. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.